O meu corpo pega fogo, fogo de prazer Se eu encostar na sua boca, não consigo te esquecer Essa paixão que me enlouquece, não paro de pensar Vou numa febre que me queima, eu quero te amar Eu nunca me apaixonei, eu quero me apaixonar Com essa febre que não para de queimar Beija, beija meu amor, me ame como eu fosse o seu sol Queima, queima todo o calor, na cama neste quarto Sobre o céu Beija, beija meu amor, me ame como eu fosse o seu sol Queima, queima todo o calor, na cama neste quarto Sobre o céu Meu corpo pega fogo, fogo de prazer Se eu encostar na sua boca, não consigo te esquecer Essa paixão que me enlouquece, não paro de pensar Vou numa febre que queima, eu quero te amar Eu nunca me apaixonei, eu quero me apaixonar Com essa febre que não para de queimar Beija, beija meu amor, me ame como eu fosse o seu sol Queima, queima todo o calor, na cama neste quarto Sobre o céu Beija, beija meu amor, me ame como eu fosse o seu sol Queima, queima todo o calor, na cama neste quarto Sobre o céu Beija, beija meu amor, me ame como eu fosse o seu sol Queima, queima todo o calor, na cama neste quarto Sobre o céu Beija, beija meu amor, me ame como eu fosse o seu sol Queima, queima todo o calor, na cama neste quarto Sobre o céu Aleu!